Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre casal auto-sexado de calopsita. Eu peço desculpa aí pra vocês pela ausência, faz tempo já que eu não posto vídeo, acho que faz quase dois meses, foi bem corrida pra mim esses dias aí e eu não estava conseguindo tempo pra parar, filmar, editar vídeo e mais um monte de coisa. Eu gostaria também de pedir pra vocês, eu tive muito pedido de vídeo e eu não consegui realizar todos os pedidos de vídeo que me mandaram, então se eu não fiz o vídeo que você me pediu, deixa aí nos comentários que assim que eu tiver um tempinho eu prometo que eu faço vídeo pra vocês. Não esquece também de seguir a gente lá no Instagram, todas as novidades a gente posta lá, então põe aí, Instagram, berçaiodasaves. E vamos lá, muita gente ainda tem dúvida sobre filhotes, como saber o sexo dos filhotes das calopsitas. Tem como saber? Gente, não tem como saber. Por exemplo, nasceu um filhote desse casal aqui, não tem como saber. Entendeu? Nasceu desse, não tem como saber. Você pega o filhotinho assim na sua mão, isso eu falo de filhote, tá? Tem como saber o sexo? Não tem como saber o sexo sem o exame de DNA. Ou se o filhote for de um casal auto-sexado. O que seria um casal auto-sexado, gente? É quando o filhote nasce e você já sabe se é macho ou se é fêmea. E como montamos esse casal para ser filhotes auto-sexados? Esse aqui é um casal auto-sexado. A fêmea é comum. O porquê ela é comum? Porque ela é cinza? Porque ela não é pérola? Porque ela não é albina? Ela não é orlequina? Ela não é lutina? Ela é uma fêmea cara branca comum. E o macho é albino, tá? Então, desse casal aqui, tudo que sair albino vai ser fêmea e tudo que sair cara branca comum vai ser macho. Certo? Vocês estão conseguindo entender? Então, esse seria um casal auto-sexado. Todo filhote que nasce, você sabe se é fêmea ou se é macho. Outro também que daria certo seria se a fêmea fosse comum e o macho fosse um canela. Um canela comum, tá? Não pode ser albino. Esses casais auto-sexados só dão certo com calopsitas comuns. Aí, a fêmea sendo uma fêmea comum e o macho sendo um cara branca, canela. Tudo que nascer canela é fêmea e tudo que nascer cara branca, cinza comum é macho. Certo? Agora, dos caras amarelas, eu também tenho um auto-sexado aqui, ó. Eles estão no ninho. Mas aqui, eu tenho uma fêmea cara amarela comum. Eu não sei se eles vão sair do ninho. O casal daqui é meio bravo. Olha lá. A fêmea cara amarela, cinza comum. E o macho é um lutino. Esse aqui também é um casal auto-sexado. Então, aqui, gente, tudo que nascer lutino vai ser fêmea. E tudo que nascer comum, cara amarela, vai ser macho. Isso seria um casal auto-sexado. Aqui, ó, no caso, tá ao contrário. A fêmea é lutino e o macho é um cara amarela comum. É um casal auto-sexado? Não é um casal auto-sexado. Aqui, eu tenho dois arlequins. É um casal auto-sexado? Não é sexado. Aqui também não é. Aqui, eu tenho os furos. Também não é. Aqui, eu tenho dois casal arlequim cara amarela. Não é. Então, gente, o que for filhote de casal que não é auto-sexado, infelizmente, não tem como saber o sexo. Outra maneira também de saber o sexo da calopsita, no caso agora que eu vou falar pra vocês, só dá pra saber quando é fêmea, tá? Aqui, eu tenho uma fêmea arlequim pérola. Cara branca. E aqui, eu tenho um macho albino. Aqui, gente, eu só vou saber quando o filhote nasce fêmea. O porquê? Ela não é comum. Então, vai nascer arlequim, tanto macho quanto fêmea. Mas aqui só vai sair albino fêmea por causa do pai. Se aqui fosse um canela, um macho canela, arlequim canela, tudo que saísse canela seria fêmea. E os outros arlequim cinza, tanto macho quanto fêmea. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativa o sininho pra receber as próximas notificações. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram. O Instagram é muito mais atualizado do que o canal do YouTube, tá bom? Então, põe aí. Arroba Versalho das Aves. No Instagram é o que você acha a gente. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho